Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Olá, eu sou o professor Alexandre Valim Machado e estamos de volta com o programa Educação. Essa semana vamos conversar com a professora Márcia Machado. Um minutinho e voltamos já já. Hoje estamos com a professora Márcia Machado e vamos ter uma conversa bem interessante sobre vários assuntos relacionados à educação. Mas antes de mais nada, tudo bom Márcia? Tudo bem, como é que vai professor? Melhor agora. É um prazer estar aqui com você, viu? É um prazer estar aqui no Simpro. Na nossa casa, né? Na nossa casa. É um prazer, ainda mais você que já tem uma história... De vida. De vida aqui, foi colaboradora para implementar, para solidificar bem o Simpro, né? Tem uma história... é que você começou muito jovem, com 10, 15 anos, por isso que tem uma história longa. Mas tem uma história bem... Não, eu brinco dizendo que eu descobri a fórmula, né? Mas não conto, é segredo. Deu uma história bem rica. Professora, me conta um pouquinho dessa história de educadora, da sua trajetória na área da educação. Olha, eu, na verdade, não queria ser professora. Não queria. Eu achava que ser professora era uma sina da mulher. Minha mãe, desde muito pequena, falava assim, minha filha, você vai ser um normalista. Que era a expressão da época, normalista. Ela falava comigo, que era da época dela, é claro. E eu falava, não vou ser. E aí eu fui fazendo o quê? Fui estudando, fui fazer o ensino médio, não fiz normal, não fiz, por revolta e resistência. Não fiz normal, fiz um curso técnico. Mas como a maioria das professoras, professor Valim, eu sou uma, venho de uma origem humilde. E eu precisava trabalhar e estudar. Como a maioria, quase, da nossa categoria de professores e professoras. E aí eu fui para a faculdade, fui fazer um curso que eu achava que não era de professora. Que era um curso de artes, que eu queria fazer artes. E, chego lá no curso, eu tinha que me sustentar. E aí fui parar na sala de aula. Comecei, que era o único lugar que me garantia condição de trabalhar e de estudar. E eu precisava de um emprego que me desse essa condição, essa mobilidade. E a escola foi o que me deu isso. E depois que eu entrei lá, eu não saí mais. Porque eu me encontrei. A sala de aula é o lugar que me faz feliz. Eu, quando estou na sala de aula, posso estar com qualquer problema que for, apaga. Quer dizer que você é professora de História da Arte, Márcia? Sou professora de História da Arte, de desenho, dos cursos de arquitetura e dos cursos de pedagogia. Aquelas três colunas gregas, Dórico, Dórica, Coríntia. E a filosofia grega, ela é muito interessante. Tem muito a ver com isso que o Simpro está desenvolvendo agora. Que são esses cursos. Quer dizer, você levar o conhecimento, fazer com que as pessoas se aproximem do conhecimento. Mas mais do que se aproximar do conhecimento, é se apropriar do conhecimento. E para esse conhecimento, ele ser transformador. Tanto na vida da pessoa que acessa o conhecimento. José Martí tem uma frase linda. José Martí foi uma liderança espanhola, muito importante na história do povo latino-americano também. Ele dizia assim, o conhecimento liberta. E é verdade. O conhecimento liberta. Porque ele faz com que, na medida que eu acesso o conhecimento, eu faço essa interação com ele, me aproprio dele, aplico na minha vida e aplico na vida das pessoas. Por isso que Paulo Freire dizia, né? A educação, ela muda o homem. E ao mudar o homem, ela muda o mundo. Você sabe que eu sou apaixonante sobre a arte. Eu também. Eu tinha uma professora, acho que é Marlene Caiado. Marlene Caiado, não sei se você chegou conhecendo. Não. E aí, assim que ela faleceu, eu estava passando ali no centro de Vitória, nos Cebos, que eu sempre comprei muito em Cebo. Hoje em dia, já... Mas, assim, você encontra muita coisa boa. Muita coisa. Já entreguei, já dei muito livro para Cebo. E aí, eu... Ela tinha falecido e eu estava passando ali numa loja ali do Cebo de Vitória. E eu queria o material de História da Arte. O rapaz falou assim, olha, tem um filho de uma professora que faleceu. Ele deixou um material gigantesco aqui. Eu falei, ah, não é possível. Aí, cheguei lá. Era o material que ela dava aula para a gente. Na primeira faculdade que eu fiz. Comprei tudo por uma mixaria. Eu fiquei tão triste e feliz. Porque o que aquela professora levou 30 anos para juntar, a família se desfez, assim, em uma semana. E fiquei feliz. Porque o material que eu tenho dela... Não tem valor para pagar aquilo. Eu tenho muito também. Muito material de... Porque essa coisa de a gente trabalhar e estudar exige que nós tenhamos em casa aquilo que a gente precisa. Então, eu investi muito em livro. Por exemplo, o Silvio, que era dono da Logos. Eu tenho uma gratidão enorme para o Silvio. Porque quando eu fiz a faculdade e fiz o mestrado, o Silvio financiava para a gente. Assim, de palavra. Pode comprar os livros que você precisa. Você vai pagando como puder. Era assim. O Silvio foi uma figura muito amigo do Simpro, inclusive. Ele foi uma figura importante na minha vida. Mas importante na vida de muita gente aqui no Espírito Santo. Que precisava... Quando eu fiz o mestrado, Valinha, eu tive que construir minha biblioteca. E outra coisa que é muito bacana na educação. Você falou, né? Dessa questão da cultura. Eu precisei de um livro. Num desses cursos que eu estou trabalhando com... Eu vou trabalhar com o Simpro. Eu vou trabalhar com a perspectiva de Abermas. Jürgen Abermas. E a Abermas fala da ação comunicativa. E eu procurei esse livro. Procurei esse livro aqui no Brasil. Não encontrei esse livro. Procurei fora do Brasil. Não encontrei o livro. Fui na biblioteca da UFIS. E não podia... Eu precisava do livro. Eles não tinham livro físico. Aí a bibliotecária da UFIS. Que é outra categoria extremamente importante. Falou, Márcia, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar em contato com todas as bibliotecas das universidades federais do Brasil. Nós vamos montar o livro pra você. Eu fiquei com um capítulo em português. Um capítulo em espanhol. Um capítulo em francês. E um capítulo em inglês do livro. E consegui... Porque quando a gente está fazendo o mestrado. E a gente está estudando. A gente precisa daquele material. E a gente não consegue. A gente empaca. Você fica completamente sem saber como agir. E aí foi assim... Foi de uma generosidade, sabe? Eu fiquei com aquelas... Porque não pode xerocar o livro todo, né? Só podia xerocar os capítulos. A lei não permite. Aí ela xerocou e eu fiquei com ela assim. E como eu tenho um certo domínio do francês e do inglês. Pra mim não foi nenhum drama, né? Então... Mas assim... Na educação. A educação transforma assim, sabe? A história da arte também. A história da arte. Eu lembro com os meninos. Quando dava aula lá no ensino fundamental. Nós estávamos estudando vários artistas. E um grupo estava estudando Van Gogh. E aí eu peguei uma música, Starry Night, e pra cada um eu dei alguma coisa que motivasse a busca daquele artista. E essa música é linda. Aí os meninos começaram e sentaram comigo pra conversar sobre Van Gogh. E quando eu olhei assim, eles estavam todos com os olhinhos marejados, emocionados. Porque a arte é isso. A arte emociona, sabe? Eu sou a professora de artes apaixonada. Eu lembro que quando a gente levava os alunos pra fazer visita técnica, a gente sempre contratava um professor, um historiador daquela cidade. Eu lembro muito de um professor de São Paulo, que era da Federal. E quando a gente ia passando com ônibus, em cada rua tinha uma música que ela tocava no ônibus. Mas a gente vai dar uma paradinha e fica aí rapidinho, que a gente volta com a professora Márcia Machado.